Mário Ai, credo É, ela não tá comendo bolas Ai, cara, sério É mentira Ó, Mário, você é a melhor reação até agora Não, não, não existe isso, é mentira Caralho mesmo Tá É mentira, gente, às vezes a gente não acha Tira, vai Olha, olha, Mário, olha Ai, para, sério Eu vou vomitar da nossa ameaça Mário, tem que olhar Tira, tá bom Tá bom Tira, tá bom Tá